E aí pessoal, isto para não variar que foi abaixo, quer dizer, foi abaixo não foi abaixo o jogo, mas pô. A stream lembrou-se de ir abaixo, que adoro, sempre muito bom. Realmente eu adoro, então quando o stream vai abaixo é uma daquelas coisas que até me espumo de alegria. Eu não sei porque é que isto foi abaixo, mas pronto, mas tudo bem. Porque dentro do jogo ainda estou online, que essa é a parte cómica. Portanto, dentro do jogo estamos online, mas depois na stream já, enfim. Enfim. Pronto, eu não sei porque é que isto foi abaixo, pronto. É que o jogo continua online, portanto não foi quebra da net, porque é continua online no jogo. Isto por algum motivo é que o OBS lembrou-se de perder a ligação e voltar a restabelecer, mas ok. Sorry. Isto não parece bem. Eu acho que realmente quero dar a metadeira de frente não existe. Eu tenho uma metadeira de frente para poder. Eu acho que isso não tem de acordar. É isso que eu fiz. Isso é um de acordo, mas eu vou começar moriando. É isso que eu vou fazer. Isso é de acordo com o campo. Devemos ir para resistir a frente para proteger. Não sei se apoiar. Vamos, estou preso. Não sei se apoiar. Não sei se apoiar. Não sei se apoiar. Não sei se apoiar. Não era bem isso que eu queria Mas pronto Se eu conseguir evitar o caso do bleeding Isso era ótimo Isso é ótimo Fala 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 Alem! A primeira vez não pode parar Sam, pegue! Estou com problema É pá, sério, eu julgo que vou ficar lixado Bem, ele ao menos está morto, desculpa lá, mas eu ao menos matei o boss Portanto, eu espero muitíssimo bem Que me contabilize com o boss já morto Desculpa lá Pronto, ok, ok, assim está melhor Assim já estamos a falar a mesma linguagem Lá lua, meu irmão Pronto, que é que eu estava a dizer que isto agora já dava para subirmos mais um Mais um coisa de... daqui do arranque Eu vou pôr aqui neste Pronto, agora deixa-me mais pôr isto com calma Pronto, agora deixa-me mais pôr isto Open Open Olá Ok Isso é melhor Isso é melhor Acho que está melhor Ah Com esta quedazinha da treta aqui Perdes energia Ah filha Estranho doce Já Um 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 O caminho é por ali, bem eu acho que aqui já apanhámos literalmente, ok, não Estou mesmo a dar a volta que é para ver se não me esqueci de nada Não me esqueci de nada para trás Encerramento só para ter certeza que apanhei literalmente tudo Ok Eu penso que apanhamos tudo, deixa-me só ver aqui o mapa Portanto isto foi do checkpoint onde viemos, ok, depois isto é para ali Portanto aqui foi de onde viemos, ok Bom, então é por aqui seguindo em frente Se bem que isto seria uma boa altura de eu pensar em... Em coisa em... Em voltar à base Isto seria uma boa ideia Ok É Estrandoso, voltamos agora cá fora Estrandoso, voltamos agora cá fora Fand interest to the subway Bem, eu já encontrei Não é? Eu já dei tudo Estrandoso, voltamos agora cá Ah ok Há, vim para aquele lado cá, ok E ai, ai, ai... Ok, eu acho que vale Ah ok, ah, eu vi para aquele lado cá, ok E agora é que finalmente se calhar já dá para virmos aqui para o lado cá E agora é que já dá para virmos aqui estes checkpoints E agora é que isto será Ali Pois que aqui é de lado lá Aliás não Não é diferente Sim Reste Reste meu amigo Finalmente Ok Ok É por acaso até quero ir lá Quero Bem vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bem aqui para o outro lado Quanto é que temos dinheiro? Não temos já quase nada mas pá Dinheiro é muito pouco O que a gente tem Friend Vamos ver o que temos Sim Infelizmente eu preciso de bandages Que tenho zero Literalmente Quer dizer Portanto aqui Claro é vou comprar logo já 10 Nada Hum Hum Sim Sim Eu sei Eu sei Hum Hum O que? Ok, vamos ver Ok Tenho trabalho para fazer Noice Pois é, mas é para hunting rifle Que se lixo, é para onde estamos com hunting rifle Que não seja por aí Que não seja por aí o problema Olá, como é que é? Ah, bom ver-te novamente Ah, vamos ver o que eu tenho Crafting Eu não tenho é mesmo muito dinheiro mas 150, agora precisamos 2 3 E agora já preciso de 10 É melhor ou não? 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 Ahm... Ok, não preciso mais 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 4 5 4 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 11 12 12 13 13 14 15 15 14 15 15 15 15 15 16 20 18 21 21 22 22 23 22 23 23 24 Pronto, ou seja, temos de andar sempre a fazer tipo de odds, principalmente isso atrofia muito, é que isso atrofia mesmo bastante, sinceramente, na minha opinião, atropia mesmo O fato de nós estamos a tentar, sim, atacar ou roubar, se influencia o Boés, mas pode, mas é a minha opinião, vale o que vale, mas no geral o jogo até está bastante interessante, pelo menos eu pessoalmente até gosto, acho que vale, vale a pena Bem, então sendo assim, pessoal, vamos ficar por aqui, eu depois de amanhã, então se der, fazemos mais um bocadinho Pronto, eu peço desculpa do stream ter ido abaixo, mas, pronto, enfim, eu não percebi bem porquê, mas, mas vora Bem, agora estava a ver quem é que está agora O ponto é assim, em português eu não tenho ninguém, agora online, sim, embora ela é portuguesa, mas, embora fale em inglês, mas, pronto, ela está no Dark Souls, por acaso é um jogo que também costumo jogar Agora, embora, embora ela está no 3, já, neste momento ela está no 3 Neste momento ela está no 3 Olá Portanto, ela costuma fazer a Dark Souls com o Dancepad, portanto, ela é conhecida por causa disso, ter passado os jogos do Dark Souls com o Dancepad Bem, então vá pessoal, até amanhã Fui